GG Biro, veio mesmo? Já veio? Ou ele falou? Ai, caliquetinha! Agora eu vou fazer caixa 2 com o Biro, agora eu vou fazer caixa 2 com o Biro, lá 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 lá, caixa 2 com o Biro, he he. Pode dar o he he aí no chat aí, he he. Então quer dizer que agora o patrão vai chegar, então. GG01, então, he he. Vai começar a brincadeira, então, brincadeirinha, vou. Então vai começar, então. Animada, animada.